Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que tá na descrição. Valeu! Vai se encarar o creme, sai do céu e faz a pôs. Olha o creme, vai se encarar o creme, vai se encarar o creme. Eu não deixava, vou, 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 bota ele, caralho, isso é meu caralho, isso é meu caralho. Provo, vou, vou, não. Não fica me olhando com essa cara de bunda, aí moleque aqui é vagabundagem. Fechou é desse jeito, meu parceiro, tá ligado que você nem sabe o que é mensagem. Da hora cê cresceu, tá feio pra caralho, quando era pequeno, até que era fofinho. Agora você tá rimando mal, mano, cena especial e com certeza você não estaria aqui sozinho. Mas vou te falar uma parada, amiguinho, essa cara de mal aí não assusta pra mim. O cara já tá quase com 20 anos de idade e ainda tá pagando o que é MC Mirim. Aí meu parceiro, cê se lembra como que eu te ensinei? Agora eu tô te ensinando de novo, pra você lembrar que não importa quanto tempo que passa. O Salvador que é o seu professor para o povo. Ele falou que eu pago de Mirim, só porque desde Mirim eu faço meu nome. Mas quando eu chego para rimar, cê sabe que esses dois MC que é fraco some. Eu falei para todos que eu sou o Tavim. Eu gritei meu nome pelo microfone. Ainda sou Mirim, mas as ideias que eu mando é tão pesado que cê acha que eu sou sujeito homem. Cê tá entendendo, cura o seu pato, é fato e sabe que o Tavim logo que te detesta. Você falou que eu tô te olhando, é que eu tenho que mirar antes de aceitar sua testa. Ele tá falando sobre a minha aparência, calma, sabe contar, você não é um cara foda. Olha o Salvador, veio pra me agredir, mas com essas marcas você tá agredindo a moda. É, você tá na moda, legal meu mano, aqui nós não tem medo. É que os playboys de apartamento são criança quando adulto, nós favelado amadurece cedo. Então tranquilo, você falou que cê é Mirim, aí irmão desaparece. Ele tá pensando que é o Peter Pan, já rima há 500 anos, a criança que nunca cresce. Eu resido na favela, eu também nasci entre o beco e a viela. Não adianta cê querer pagar que é raiz, se como é MC você sempre é Nutella. O Salvador chamar alguém de é feio, é o cúmulo, mano, puta que pariu. Desde que eu conheci, algumas coisas mudaram, porque sua bochecha aumentou e o talento diminuiu. Por que tem os boizão depois que tá famoso? Espera o grito, seu olho é pequeno, você quer falar de coisa grande ou no amiguinho? Sério que você quer falar pra mim, aqui de tamanho, logo você é o japonêsinho. Aê sinceramente meu parceiro, MC Mirim, é assim eu vou além. Truta, com 11 anos eu vendia bala no farol, com 14 anos eu já trampava no trem. Playboy de condomínio que sempre tava rimando, Playboy de condomínio que é piracicabano. Playboy de condomínio que sempre fazia rap e chegou na final de trio quando eu tinha 13 anos. Playboy de condomínio que veio para bater, Playboy de condomínio que sempre fez R.A.P. Playboy de condomínio que quando pisou na praça com 13 anos fez muito mais história que você. Mil Tavos tá amassando, tá? Mil Tavos tá amassando. O Tavinho tem mais história do que nós. Tô improvisando. Fala pra mim, você já ganhou estadual? Ganhou? Quantas aldeias? Quantas aldeias de ano? Quantos aniversários? Pra mim você é precário. Meu mano, você sabe que hoje eu vim pra te matar. Você tem mais história com MVP, o Salvador? Cala sua boca e se põe no seu lugar. 3, 2, 1... Mas tá suave, eu pulo na bala, ele é meu irmão e meu amigo. Tem quantos estadual, tem quantos aniversários. Aí tá suave porque essa conversa é comigo. Tá ligado meu parceiro, vocês só mandaram uma pá de rima clichê. E sobre os títulos que você fala, isso é ridículo. Aldeia estadual, eu tenho mais do que você. Caralhão. Essa batalha tá perdada aí, meu fruta. Que semifinal tabulosa. Vamos lá pra votação, jurados. Em 3, 2, 1... 3 votos, 1 a 0, Tabi e Apolo! Meu Deus do céu, tá difícil, mano. Mas nada está perdido, o céu que tava na bala, tá muito preciso, mano. Porque quem terminou? Temporou, temporou. Vai, pra ser sincero, vem, vem. Joga a mão pra cima aí, vem com o nóis na parte, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. 3, 2, 1... Cês viu que ele ficou sem argumento? E começou a falar que é playboy de condomínio? Meu parceiro, eu realmente vim da favela, eu só enriqueci o meu raciocínio. A única coisa que eu tenho de riqueza é minha família, meus amigos e a pureza. Por isso mesmo que no momento, meu mano, eu vou mostrando que eu vou atacando e é com destreza. Por isso que eu vou matar o Salvador e o Nel. Eu sei que eles não são vencedores, tá sem troféu. Realmente você tá na batida, sabe que agora eu acabo sua vida. Falou japonês, tá manjando minha rola. Qual que é a fita? Isso é vergonha pra mídia. Isso é vergonha pra mídia. Tá ligado? Que isso? Olha como o bagulho é louco e ainda é tola. Falou de coisa pequena e ele já pensou na rola. O que faz de você é Playboy? Eu sei quem cê é, tá tranquilo Pra mim não tem problema, faz cê não Mas você tá pagando aqui justo pro seu filho Cê tá no seu corre, mas você mentiu Eu conheço sua origem O problema não é cê ser Playboy Mas cê existe tipo os que fingem Tá ligado? Ganhou várias aldeia Pode ir vá Engaçado que eu tive que ficar parado Dois anos por cê me alcançar É, esse é o seu argumento, pequeno não é rola, pequeno é seu talento Mas sobre a mídia, eu mando nesse momento Olha quanta pessoa, eu não corto pra 18, hoje eu corto pros 300 É, só que esse cara não tem valor, nos 600 de esparta Eu lembro que havia um traidor, não precisa puxar vacilação Porque eu também tenho frase de efeito, já que essa porra é 300 de esparta Ó a voadora batendo no peito Você é 300, você é tipo chaste, mas no momento eu cabo aqui com seu vício É melhor você chamar os 300, que carregar esse daqui tá difícil Olha o tormento é um tapa na cara, isso é vergonha pra mídia Você falou que minha rola é pequena, mas não reclamou a sua prima Pode ir pra, meu camarada Foi assim que todo mundo descobriu, quando suas fotos foram esplanadas Tá mentada, eu te falei meu mar, cê que pediu e cê veio na rima E pior que nem foi ela quem esplanou, porque que eu saiba foi a prima da sua amiguinha Cala sua boca, isso é batalha de improvisação Cê fala que vai me dar voadora, mas pra mim você é logo um cuzão Voadora, então vende a Kishan Esqueceu que eu sou esquiva falcão Ou a voadora, ou a esquiva Olha eu chutando seu corpo no chão Mas o meu corpo não tá aqui, meu corpo não tá ali É melhor cê passar blush Cê falou que ele é japonês, falta o peito do seu lado Aí cê poderia até dizer que é a hora do rush Mas não é Mas cê sabe que a rima é tranquila Cê falou que eu tô carregando o salvador Qual o tamanho da sua mochila Eita porra Mano do céu Mano do céu Terceiro, terceiro Caralho, salvador no anel Jura dois em três, dois, um O Nélio em terceiro round Tavi versus salvador É isso mesmo produção Joga a mão pra cima que é joga pra grande final dessa porra Vai Todo mundo, todo mundo Aí aquele clima tenso rapaziada Aquele clima tenso Vem, vem, vem Aí não perguntar se esses montes Cê falou, vem Pô, eu acho que o Nélio tava melhor pra ir nesse salão Mas o salvador, velho É uma pessoa que A Loreu vai matar Que é difícil saber, tá ligado? O cara tá parado Tá ligado? Ele acorda Já era, tá ligado? Olha como ele vem Olha aqui Achei que tinha voltado Pra ganhar a folhinha Voltou pra falar de pau E falar de prima minha Que porra é essa? É com isso que eu perco a linha Foi embora salvador Voltou cedo até milzinha Faz um cheio de complexo Você tá mostrando O cara falou Cê tá três rounds explicando Mas eu lembrei do Jonga Pimentinha não é Denis E eu já passei da fase De provar o tamanho do Pé Não dá pra saber Não dá pra saber Tá ligado? O cara começou O pai agora tá destruindo Passou da fase Então por que falou Até agora Calma, calma Parceiro Aqui você demora Só pau E nada de rima Cê fala Tá ligado? Eu vou te planando Parabéns Esse é o Salvador Que amadureceu Com grita anos Mano Ele que falou E eu tava falando Que ele é sem segredo Mas eu tô falando Que cê se incomodou Porque pelo visto Eu tô falando Do seu brinquedo Bruta Volta lá Uma fita Limpa seu bigode Porque pelo visto Ele tá sujo Pelo que eu tô vendo Ele não é de tode Ele falou Que o meu brinquedo Como assim? Volta para o Tavim Meu brinquedo é de furar MC ruim Ele falou Que eu sou criança E com papo de pau E seu escudo Quer resolver? Então tá bom Vai lá Chega aqui Não é conversa de adulto Aê meu irmão Tira a mão de mim Presta atenção Porque cê tá moscando Calma aí Que eu não tô te agredindo Igual você puxou Eu também tô puxando Cê falou Que furei MC ruim Agora então Já deu pra entender Que cê tá furando MC ruim E por isso O Apollo tá furando Sim É mano Salva aí Entrou na mente Só pederastia Realmente é débil via Acho que eu não entendi Passam os anos Eu não te puxei Só te botei pra ir ali Mas calma, calma Calma, calma Eu só falhei ali Conversa com o Nel Cê tá querendo vir me bater Você não é o prazo E eu não sou o Xabuel Puxaram a brecha Porque quando gagueja Cês já sabem Mas tá tranquilo Eu vou continuar É desse jeito Aqui é sem massagem Você falou que é débilzinha Aê moleque Eu explico Você vai perder Pra te mostrar Que me amune outra modalidade Eu sou muito melhor que você E aquelas palmas de gênero Caralho, mano Não tem jeito, mano Ele é freestyle aeronato, pô Ele é muito experiente, mano O jogo ele sabe fazer, mano O jogo ele sabe fazer Ele precisou esquentar Só Eu quero ver Quem puxou assim Sobe aqui no rio Melhor, porra Quero ver Vem enfrentar o Tio Boro Vem enfrentar o Tio Boro Não Joga, não tem jeito Mas limaram muito Que campanha o apoio O Tio Boro E outra Tiraram o hype da noite Tá ligado O que todo mundo queria ver, mano Noite histórica Aqui em Badueri Podpar Chegando com a Batalha da Aldeia Toda semana Transmissão oficial No canal do Youtube Se inscreve aí A meta é 10 milhões Do Podpar E 5 milhões No canal da Batalha da Aldeia Tchau Tchau Tchau